O que o Bão é? A Criarão que está? O que o Bão é? O que o Bão é? Com 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 o Bão é? Muito obrigado pessoal A Criarão que ficou Não, não, não acabou ainda, não acabou ainda, não acabou ainda, não vamos mudar mais Quem tá gostar, vai tomar uma coisa para os balistas, por favor É importante! Tá bonito! A mesa do centro também gostou! É progredor! É progredor! É progredor! É progredor! É progredor! Muito obrigado!